Como você já sabe, estamos em semana de corrida e em semana especial de corrida, já que agora é a vez do GP do Brasil, nosso GP em casa. E claro que aqui no GP em casa, trazemos a cobertura mais completa pra você. Então se inscreva e ative as notificações para não perder absolutamente nada nessa semana especial. E com as atividades perto de se iniciarem em Interlagos, os primeiros pilotos começam a pisar em solo brasileiro, com vários deles já sendo recepcionados pela apaixonada torcida brasileira. E entre os que já foram abordados por aqui, um dos mais assediados foi Charles Leclerc, piloto da Ferrari, que tinha uma multidão de fãs o aguardando. E claro que o piloto foi bastante atencioso, batendo fotos e dando autógrafos, mas precisou de ajuda para se livrar dos fãs brasileiros. Outro que já apareceu por aqui, bem menos assediado, foi Logan Sargent, piloto da Williams. Pierre Gasly e Esteban Ocon também já aterrissaram e se depararam com alguns fãs no aeroporto. E o sempre quieto Oscar Piastre, piloto da McLaren, parecia não estar muito acostumado ou preparado para todo o assédio brasileiro em sua chegada, mesmo sendo essa temporada de estreia na Fórmula 1. Valtteri Bottas, piloto da Alfa Romeo, foi um dos primeiros a chegar em nosso país com seu já tradicional bigodão. E fazendo de tudo para liderar até no que se trata de chegar ao Brasil, Max Verstappen foi um dos primeiros pilotos, ou talvez o primeiro a aterrissar no nosso país, com uma fã atenta conseguindo uma foto com o piloto da Red Bull, devidamente trajado com a roupa da Alfa Tauri. Bom, por enquanto foram esses que capturamos chegando ao Brasil. E você, já viu registros de mais algum piloto por aqui? Me conte aqui nos comentários.